Muita papelada e pouca ação. Desde que se separou há quatro anos, Rejane luta na justiça para receber a pensão referente aos três filhos. Foram 20 anos de casamento. Na época, todos eram menores de idade, mas agora apenas dois. Ela mostra a dívida só do ano passado, R$ 2.532. Mas até hoje, ele teria pagado apenas algumas parcelas de 2016. Ele falou que ia ajudar. Aí pegou, dentro de dois meses ele foi dando. Só a pensão, um mês ele dava, outro mês ele não dava, dava pouco, não colocava tudo. Aí depois parou, não deu mais até hoje. A dona de casa trabalhava antes com reciclagem, ganhava R$ 500. Agora está desempregada. Sobrevive com a ajuda do novo companheiro. Ela procurou a defensoria pública e na ação foi determinado que o pai pagasse o valor equivalente a 20% de um salário mínimo. Eu queria saber o que está acontecendo. Porque se fosse eu, meus filhos estivessem morando com ele, eu duvido, eu tinha certeza absoluta que eu já estaria presa se eu não estivesse pagando pensão. Por que até hoje ele não está? Acontece que no início da pandemia, o Conselho Nacional de Justiça recomendou que os juízes não decretassem prisões em casos de dívida alimentícia, por conta do risco de transmissão do coronavírus dentro das penitenciárias. Mas em junho, essa recomendação virou lei. Ou seja, ninguém mais pode ser preso por não pagar a pensão. Mas aí, a lei ficou em vigor até o último dia 30 de outubro. Agora muitos casos terão que ser revistos, porque voltou a ser permitido prender quem não paga a pensão. O judiciário é lento. O judiciário, às vezes, não consegue entregar o direito da gente no tempo que a gente precisa. Isso é excesso de processo, uma série de questões. Então, mais dia menos dia, ele vai ser preso por essas prestações. Ele só vai sair de 30 a 60 dias, de 30 a 90 dias, desculpa, se ele pagar. Então, o juiz, em algum momento desse processo, não sei se isso já aconteceu ou se vai acontecer, ele vai decretar essa prisão. Mas Rejane tem dúvidas sobre o ex-marido não ter como pagar. Se pode receber retroativo referente ao passado. O primeiro passo seria procurar um advogado ou um defensor público, para que ele pudesse ingressar com essa execução de alimentos, podendo cobrar as três últimas parcelas vencidas e as que se vencerem daqui para frente. E também para que ele pudesse cobrar, pelo Rita Penhora, esse retroativo.